GUMASTO 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 Último vestido Jéssia Produções O país Topos Não sou de ontem, muito menos de hoje Ninguém te mete, mas não vim de longe Também passei por mim da humilhação Alguma vez pensei em desistir Algo dizia desde que persisti Quantos diziam GUMASTO é fraco Quantos diziam que não vou chegar Hoje sou o filho do sambaim Olha o brinco que esse puto tem Carvei batata, foi muita linda Cheguei no top sem pisar ninguém Comenta ela, moleque, nunca vou chegar Hoje vou a brilhar Ela quer estragar Se cheguei aqui é graças a Jeová Vamos abrir champanhe Bora festejar Vamos abrir champanhe 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 Gostaria tanto com meu papá Gostaria tanto com a minha irmã Hoje podiam ver minhas vitórias Estranha aqui com um momento de glória Tem o Gonçalo que é estatuto Hoje me vejo com respeito Na vida ninguém pode ofuscar Só alguém que nasceu pra brilhar É um país Sou vencedor Sou muito vencedor Um masco Último betinho Comenta ela, moleque, nunca vou chegar Hoje vou a brilhar Ela quer estragar Se cheguei aqui é graças a Jeová Vamos abrir champanhe Bora festejar Obrigado a Deus Pai Todo-Poderoso Senhor Jeová Obrigado a Deus pela força Por toda a garra Por toda a proteção Que tem me dado Obrigado a minha mãe Tinha Domiana Por todas as orações Despeito Pai, minha irmã Que Deus o tenha Estarão sempre no meu coração Agradeço a todo mundo Que doa força a esse menino Mesmo a nos falarem mal Estamos aqui muitos reira Mas não caímos Obrigado a canal Vim Kuduro Hoje o puto do gueto Ganhou estatuto Ganhou respeito Ganhou nome Come desse Kuduro Através de vocês Obrigado ao Dinamaíra Obrigado ao Dinamaíra Obrigado ao Dinamaíra Para muito nunca fiz nada Para muito nunca cantei nada Quantos gajos me invejam sem fazer nada Muitos querem me ver a cair Mas Deus não comando Acham que não sofri Acham que nunca peguei roupa do Dinamaí Acham que o seu bem não me ensinou a andar Aprendi a ignorar os bife A trabalhar mais Hoje tenho dois fãs clube Graças ao Kuduro Seria ingrato Se não parasse dessas pessoas No fundo da minha coração Renato Freitas Diogo Santo Inês Santo Pedro Sanche Joel Se bem mansivas Cota Malamba Mk de Olomba Cota Moisés Dona Paula Produções Dama Vampira Usmalena DJ Doidinha Angolense Essa música Essa música É minha vida Ouvindo isso Eu pra isso não vou DJ Kini Afrobeat Olá Daqui Eu sou da Panamera Passo para felicitar o meu colega Meu irmão Meu compadre Meu pai Goma Stor Parabéns Estou contigo E não te largo nunca Beijos Olá pessoal Daqui quem fala pra vocês Eu sou ao teto Mas conhecida por Dama B Goma Palavras são poucas Para descrever o quão especial Nas nossas vidas Ou seja Na minha Em particular Príncipe Poruno Egro Super Coderista Cada passo Que tu das na voida Eu fico muito feliz Porque sei de onde vens Artística muito Daqui fala Presidente Gasoline O Executivo Falar do Goma Stor É falar de superação Parabéns Goma Stor O teu sucesso é meu A tua tristeza é meu Tudo de bom meu puto É que eu te desejo Muita alegria Ai 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 Te amo meu puto Todo sucesso brilha Fica o momento é teu Ai Jesus Cristo de Nazaré Força ai pai da Sandra O novo Betinho Ok